Em nome do amor, larguei a vida louca Em nome do amor, já não sou dono da boca Em nome do amor, eu não provoco o terror Pelo amor, a vida louca acabou Michel Educano Mas ainda trago na lembrança aqueles momentos Favela, terça, dia de confronto, só lamento O bandido tá pronto, vamos partir pra guerra Assim dizia, passando a estratégia A noite cai geral na adrenalina, nem ficava Ninguém subia, mas o dia já se aproximava Pela manhã, começaram a noticiar Que a retomada naquele momento ia começar Chorando minha mãe florava Meu filho se entrega, pelo amor que tem por mim Já cercaram tudo, vão invadir a favela Tô presente do algo ruim Foi aí que eu senti que aquele era o momento Abaixei o fuzil, chega de sofrimento O vida louca se rendia por quem tanto te amava A minha vida lhe mudava Foi aí que eu senti que aquele era o momento Abaixei o fuzil, chega de sofrimento O vida louca se rendia por quem tanto te amava Em nome do amor, larguei a vida louca Em nome do amor, já não sou dono da boca Em nome do amor, eu não provoco erro Pelo amor, o vida louca acabou Em nome do amor, larguei a vida louca Em nome do amor, já não sou dono da boca Em nome do amor, eu não provoco erro Pelo amor, o amor, o vida louca acabou Em nome do amor, eu não provoco erro E ainda trago na lembrança aqueles momentos Favela tensa, dia de confronto, só lamento O bandido tá pronto, vamos partir pra guerra Assim dizia, passando a estratégia A noite cai, geral, na adrenalina nem piscava Ninguém subia, mas o dia já se aproximava Pela manhã, começaram a noticiar Que a retomada naquele momento ia começar Chorando minha mãe florava Meu filho se entrega Pelo amor que tem por mim Já cercaram tudo, vão invadir a favela Tô presente do alto ruim Foi aí que eu senti Que aquele era o momento Abaixei o fuzil Chega de sofrimento O vida louca se rendia Por quem tanto te amava A minha vida lhe mudava Foi aí que eu senti Que aquele era o momento Abaixei o fuzil Chega de sofrimento O vida louca se rendia Por quem tanto te amava Em nome do amor Larguei a vida louca Em nome do amor Já não sou dono da boca Em nome do amor Eu não provoco terror Pelo amor O vida louca acabou Em nome do amor Larguei a vida louca Em nome do amor Já não sou dono da boca Em nome do amor Eu não provoco terror Pelo amor O vida louca acabou Eu não provoco terror Eu não quer dizer DJ Joseph A festa é toda sua